Glória a Deus, amém irmãos? Vamos nos colocar em pé Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Você pode dar uma salva de palmas para aquele que vive para todo sempre Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Jesus Amém, amém Senhor Deus, exaltamos, glorificamos o Teu nome Hoje é domingo de ceia Fala mais uma vez conosco Usa o louvor, os pregadores Usa todo o aparato do culto para Teu louvor e Tua adoração Porque só Tu és digno de receber toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração e os nossos aplausos Em nome de Jesus, amém, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Boa noite irmãos Boa tarde né irmãos A paz do Senhor Vamos Nós estamos aqui exclusivamente Para adorar o nome do Senhor Jesus Para adorar o Senhor Jesus Porque Ele merece toda honra, toda glória e toda adoração Se você não sabe a letra, se você não sabe a canção A letra vai estar passando irmão Só não fica de boca fechada Você está com uma máscara aí Mas no mundo espiritual Quando você adora em espírito ou em verdade Quando você adora de verdade Quando você abre a sua boca e declara o seu amor pelo Senhor Jesus O mundo espiritual vê Está vendo Então adore o nome dEle Vamos adorar com muito Sabe, apaixonado por Jesus Porque Ele Ao terceiro dia Ele ressuscitou Amém? Quem crê que o Senhor Jesus ao terceiro dia ressuscitou? Aleluia Eu creio Jesus Vamos adorar Ele Aleluia Jesus Paz o nosso amado Jesus Paz o nosso amado Jesus Vamos adorar Conheci um grande amigo Adore o nome do Senhor Ele é filho de Deus Paz O seu nome é Jesus Cristo E nele a gente pode confiar A gente pode, pode confiar Jesus Jesus Adore Aleluia Nele a gente pode, 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 confiar Jesus Jesus Nele a gente pode, pode, confiar Conheci um grande amigo Ele é filho de Deus Ele é filho de Deus Paz O seu nome é Jesus Cristo E só nele, só nele Só nele Pode, 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 confiar Jesus Jesus Oh Nele a gente pode, confiar A gente pode, pode, confiar Jesus Jesus Nele a gente pode, confiar Declare Você só pode ser feliz Com Jesus no coração Você só pode ser feliz Mais forte, diga Você só pode ser feliz Com Jesus no coração Você só pode ser feliz Com Jesus no coração Você só pode ser feliz Com Jesus no coração Você só pode ser feliz Com você Jesus Jesus Nele a gente pode, confiar Sua igreja Jesus Jesus Ele a gente pode, confiar A gente pode, confiar Jesus Jesus Ele a gente pode, confiar A gente pode, 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 confiar Jesus 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 Nem a gente pode, confiar A gente pode, confiar Com muita alegria Com muita alegria A gente pode, pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar A gente pode, pode confiar Jesus, Jesus Nele a gente pode confiar Jesus, Jesus, nem a gente pode confiar, aleluia Jesus, você é lindo, aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus, Glória ao nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor Jesus nesta noite, aleluia, aleluia, tu és lindo Jesus, tu és maravilhoso, aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite, você tem liberdade, aleluia, Amém. O véu foi rasgado de alto abaixo do céu, veio o simples Espírito Santo pra mim dizer que o meu Deus é simples demais. Mesmo sendo Deus, veio em carne semelhante homens, milhos, obedecendo até a morte, pra me salvar, E liberdade do meu erro, é simples de eu falar, é simples de eu fazer, E o que não é inteira, não é inteira, não é inteira, e usa o simples. Amém. 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 É simples, Jesus, é simples, Jesus, é simples demais. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Declare. Jesus é simples, Jesus é simples, Jesus. É simples, Jesus é simples demais. Glória a Deus, glória a Deus. Para vocês poderem tomar assento em nome de Jesus. Amém, igreja? Convido você a abrir a sua amada e preciosa Palavra de Deus, a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 7 a 11. Evangelho de João, é o quarto livro aí do Novo Testamento. Capítulo 10, versículo 7. Amém? A palavra de Deus diz, tornou-o, pois, Jesus a dizer-lhe. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11 para fechar. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Por isso que hoje, noite de ceia, nós aqui memorizamos isso. Trazemos a memória que Jesus Cristo se entregou por nós, sendo o melhor pastor. Vamos botar aqui, o único pastor. Que nós todos somos ovelhas do Senhor. E muito obrigado, Jesus, por Tu se fazer porta para a nossa passagem. Amém? Aplauda-se, Jesus, em nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Aleluias. Couve sua cabeça. Amado Deus, soberano Pai. Jesus, grandioso Tu és. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tu se fazer porta para a passagem de nós como ovelhas. Pai, muito obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso bom pastor, Pai. E Tu se entregou por nós, Pai. Se humilhou, Pai. E ali em morte de cruz, Pai, Tu se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor. Por isso que celebramos ao Senhor. Por isso que adoramos ao Senhor. Por isso que cultuamos ao Senhor. O único, suficiente, salvador das nossas vidas. O soberano, o magnânimo, o majestoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Quero cumprimentar você que está aqui à noite. Principalmente as pessoas que nos visitam, que estão aqui pela primeira, segunda vez. Para você que está nessa live hoje, agora, assistindo. Você seja bem-vindo os que estão aqui. Você que está assistindo pela primeira vez. Olha, eu nunca tinha assistido esse culto. Olha, tem palavra de Deus para você. Sim, senta-se na sua casa aí, né? Fique à vontade. O Espírito Santo de Deus está aí também. Como está aqui, em nome de Jesus. E a palavra de Deus, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, diz assim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim. Diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha maior a bastança. Esse é o momento que nós dizimamos, ofertamos na casa do Senhor. É com alegria que fazemos isso. É algo honroso para nós, como servos do Deus Altíssimo, o Jeová Jiré, o Jeová Provedor. Então, você que é amigo, que nos visita, não se sinta constrangido. Esse é um momento que a igreja faz. Se caso Deus tocar no seu coração, por livre e espontânea vontade, com coração liberal, você pode também assim estar fazendo. Você que está em sua casa, aqui em cima, tem as contas aqui do meu lado direito. Tem um QR Code, você pode estar acessando. Quem está aqui na igreja, tem os envelopes. Você já sabe como é esse cerimonial aqui, né? Esse momento. Então, você tem QR Code, você tem os gasofilastos aqui. O importante é que fazemos isso com alegria. Também informar que os nossos irmãos aqui, que estão aqui à frente, eles fazem parte da ação social. Que nós arrecadamos também alimentos aqui na igreja. Então, você que deseja, sabe da dificuldade de algumas pessoas em adquirir o próprio alimento. Sabemos que situações financeiras, às vezes, não estão tendo condições nem de comprar o próprio alimento. E nós, como cristãos, nós devemos também fazer a nossa parte. E nós, aqui na igreja, fazemos a ação social há muitos anos. E a gente arrecada esses alimentos, damos esses alimentos, não somente às pessoas aqui da igreja. Outras pessoas, a maioria que não são nem da igreja. Mas o importante é que a gente está suprindo o próximo. E quanto mais a gente fizer isso, mais Papai do Céu vai ficar com o coração alegre. Então, convido você também, se quiser, com o coração liberal, pode pegar os itens aqui. E lembrar você que pegou o mês passado, né? Então, lembrar de trazer os itens a quais você se comprometeu, para que possamos, assim, entregar essas cestas básicas em nome de Jesus. Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus, enquanto fazemos a entrega dos dízimos e das ofertas. De todas as provas que eu já passei, É bem difícil, Senhor, mas a gente tem que ouvir acusações, irritador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Por mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Mas se parando, sem força em vigor, a gente lê a palavra. Encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E sabe que dele não lembra mais Eu pronto pra glória de Deus E o tempo tem a somar Para quem está em Ti, Jesus Onde a vida completa está Pelo sangue que vendeu na cruz É certo que provas virão Investidas na dor E o tempo tem a somar Para quem está em Ti, querido Senhor Quase paramos sem força e vigor A gente lê a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E sabe que dele não lembra mais Eu pronto pra glória de Deus E o tempo tem a somar E o tempo tem a somar Para quem está em Ti, Jesus Onde a vida completa está Pelo sangue que vendeu na cruz É certo que provas Pelo sangue que vendeu na cruz 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 Está em Ti, querido Senhor Glórias a Deus Aleluia Erga suas mãos para o gasófilácio Em nome de Jesus Soberano Deus, amado Pai Espírito Santo da verdade Eis aqui Senhor Os dizimícios e ofertantes da Tua casa Senhor Continua abençoando Pai Derramando no celeiro o Teu povo Pai, mesmo aqueles que Não quiseram ou não puderam Pai, de alguma forma Não dizimaram, não ofertaram Continue também abençoando Pai, em nome de Jesus Abençoa a Tua casa Senhor Pai, a provisão vem do Senhor É Tu quem guarda Quem sustenta Em nome de Jesus Amém Amém igreja Glória a Deus Bem-aventurado aquele que está Debaixo do sangue de Jesus Amém Nenhuma condenação há Para aquele que está Em Cristo Jesus E nós viemos hoje Falar desse sangue Nós viemos hoje Falar do motivo Pelo qual esse sangue Foi derramado Nós viemos hoje Além de dizer O quanto esse sangue Nos lavou Nos transformou Nos curou Qual o intuito Qual o intuito Verdadeiro desse sangue Derramado na cruz Qual o intuito Qual foi o propósito De Deus Desde a geração Do mundo Qual foi o propósito Do Senhor Quando Ele Proferiu Que do vento da mulher Ia nascer um Que esmagaria A cabeça da serpente Nós vamos aqui Hoje falar Sobre Esse intuito Principal Do nosso Deus Eu trouxe um Um texto Que vai ser Colocado ali No data show Mas eu quero ler Agora Um texto Para você Você não precisa abrir Se quiser anotar aí Na sua Bíblia Tá bom Nós vamos Eu vou começar lendo Em Apocalipse O primeiro capítulo E eu vou ler apenas um versículo Que está no versículo de número 3 Apocalipse capítulo 1 Versículo de número 3 Bem-aventurado aquele que lê E os que ouvem as palavras Desta profecia E guardam as coisas Que nela estão escritas Porque o tempo Está próximo Eu vou ler novamente Bem-aventurado aquele que lê E os que ouvem as palavras Desta profecia E guarda as coisas Que nela estão escritas Porque o tempo Está próximo Essa profecia Escrita pelo apóstolo João Já tem alguns milhares Já tem alguns milhares de anos Pouco mais de dois mil anos E nós É dois mil anos, né? Fazendo a cronologia correta E ele escreveu que estava próximo Mas nunca uma geração Passou por este texto Por essa profecia Com um tempo tão próximo Como nós Estamos vivendo Essa geração É uma geração Que está vivendo Esse tempo Muito, muito, muito próximo E Jesus Ele derramou O seu sangue na cruz Hoje nós estamos aqui Para celebrar, amém? Hoje nós estamos aqui Porque foi Algo que ele instituiu Para que nós lembrássemos E nós reafirmássemos Que nós pertencemos a ele Ele nos salvou O intuito dele foi nos salvar Nos curar Nos dar chance De viver Debaixo do sangue dele Para que um dia Nós fizéssemos parte Da igreja vencedora De Cristo A igreja vencedora De Cristo Está sendo preparada Forjada Para o dia Que está muito Muito, muito próximo Amém E nós Eu quero pedir Que o pessoal Do Data Show Coloque uma passagem Que eu pedi Nós vamos ler juntos Para que você acompanhe Os últimos dias Que nós estamos vivendo Fala-se de amor Fala-se de compaixão Mas na verdade Nós estamos vivendo Uma geração Cada vez que o amor Se esfriou O mal A iniquidade Se multiplicou Nós estamos vivendo Dias Em que O que é certo Virou errado O que é errado Virou certo Da sociedade Em que nós vivemos Nós estamos vivendo Dias Que apontam Através Desta profecia Que nós lemos Se nós cremos Que o fim Realmente está próximo Só que Deus Jesus deixou Uma profecia E eu quero que você Acompanhe comigo Está lá em Mateus Eu acho que não deu Para preparar Né Nath Vai Ah já está É que eu não estava Enxergando Amém Nós vamos ler Mateus 16 A partir do versículo 15 Que diz Disse-lhe eles E vós Quem dizeis que eu sou E Simão Pedro Respondendo disse Tu és o Cristo O Filho Do Deus vivo E Jesus respondendo Disse-lhe Bem-aventurado És tu Simão Barjonas Porque não foi carne Nem sangue Que te revelou Mas meu Pai Que estás nos céus Pois também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela E te darei as chaves Do reino dos céus E tudo que ligares na terra Será ligado nos céus E tudo que desligares na terra Será desligado no céu O intuito primordial Principal E eficaz Do sangue de Jesus Além de nos salvar Nos curar Nos transformar Foi Forjar Preparar Edificar Uma igreja que vai vencer Porque ele proferiu Porque ele proferiu Que nenhum mal Pode contar A igreja do Senhor As portas do inferno Não podem contar A igreja do Senhor Tem tentado Parar o povo de Deus O nosso inimigo O inimigo das nossas almas Tem tentado Parar o povo de Deus Com frieza espiritual Com paralisia espiritual Com apostasia Com dias difíceis Com perseguição Vivemos um tempo Em que o evangelho Já está sendo perseguido Já é perseguido Estamos já vendo Essa perseguição Pelo mapa Já começar a se espalhar Se multiplicar Nós estamos vivendo Um dia Dias de Muito próximo Da volta de Cristo Mas a palavra do Senhor Diz que as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Do Senhor Que está sendo formada Através de mim Através de cada um Que está aqui Que esse sangue Venha nos Firmar Venha nos Edificar cada vez mais Para que nós possamos Sim Um dia cantar com Jesus Na glória dele Com a igreja vencedora Amém Glória a Deus Impressionados Mas não desanimados Perplexos Mas não desesperados Estamos de pé Perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Ter o que nós temos Ter o que vemos O que nos move É o que nós queremos Nação santa Nação santa Somos a igreja É o que nós temos É o que nós temos É o que nós temos A igreja A igreja Não parou A igreja O coliseu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor O que nós temos Pelo que nós temos Pelo que vemos Pelo que vemos O que nos move É o que nós temos Nação santa Somos a igreja Vivemos por pé Estamos de pé Estamos de pé A perseguição Não parou Não parou A igreja O coliseu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor O inferno Não pode Prevalecer Vamos avançar Não vamos parar De crescer Ninguém pode Ninguém pode Parar A igreja Do Senhor A perseguição Não parou A igreja A perseguição Não parou A igreja O coliseu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor O inferno Não pode Prevalecer Vamos avançar Não vamos Parar De crescer Ninguém pode Parar A igreja Do Senhor A igreja Glória a Deus Glória a Deus Esse é o Deus Que nós servimos Amém É o Deus Vitorioso Poderoso E nada Pode parar Nada pode Impedir O agir De Deus É lindo É perfeito Amém Irmãos Graças e paz Estamos felizes Por estarmos Mais uma vez Celebrando Esse momento Tão lindo Na presença Do Senhor Que é a ceia E estamos Sendo convidados Convidados A fazer parte De um banquete E a gente É um momento Que a gente Pensa muito Um momento Que a gente Medita E tem um Um texto Que Deus Me chamou a atenção Que eu queria Compartilhar Com os irmãos É sobre As bodas Do cordeiro É um texto Muito rico Não vai estar Para discorrer Sobre tudo Mas o que Deus Colocou no meu coração Eu vou tentar Passar para a igreja É um alerta É um despertamento É um momento De a gente Perceber Que Deus Ele é tão Organizado Que deixou Tudo avisado Tudo vai acontecer Conforme estabelecido E previsto Para o povo santo Dele Quem está desavisado Não vai entender A mensagem É só para alguns Não é para todos Então Sejam Entenda Que você é parte É exceção A regra Você não Não é todo mundo Você está Na contramão Do mundo E por estar Na contramão Do mundo Tem coisa boa Para a gente Amém É por isso Que a gente vive Então o texto Está em Mateus Mateus capítulo 22 Se você puder abrir Você vai acompanhar Comigo alguns versículos E eu vou adiantar Mas me acompanhe O versículo 2 Capítulo 22 Versículo 2 e 3 Vai falar O reino dos céus É semelhante A um certo rei Que celebrou As bodas Do seu filho E enviou Os seus servos A chamar Os convidados Para as bodas E estes Não quiseram Vir Bom Nós temos Que entender Que Jesus Já está à porta E ele nos chama Mas nem todos Estão prontos Nem todos Entenderam O chamado E por isso Muitas vezes Negam O chamado De Jesus Deixam de entender E captar essa mensagem De que A festa de casamento O noivo está pronto Mas a noiva não E o que está acontecendo Com a noiva de Cristo Que desatenção é essa Esse é o momento Que Deus te chama Para que você se examine Nesse texto Fica bem claro Que não é de qualquer jeito Não é de qualquer forma Que o noivo quer a igreja A noiva deles Tem que estar bem preparada Adornada Tem que estar com vestes santas Tem que estar Preparada Para esse momento É uma festa Tão gloriosa Vai acontecer De verdade Acredite você Ou não Já está estabelecido Essa parábola É muito real E vai se confirmar Lá que está escrito Em Apocalipse Também Mas Entenda Há um Diferencial Para a gente Encerrar Esse momento E você entender Que não é de qualquer jeito Está no versículo Acompanhe comigo No versículo 12 Vamos entender Que existe Vai existir Uma tomografia espiritual E Deus Ele não vai deixar Passar desapercebido Nada Já está escrito No livro da vida Tudo que a gente Está fazendo Está sendo registrado De bom Ou de ruim Você pode ser até Convidado Para as bodas Cordeiro Você na realidade Já está convidado A igreja de Cristo Mas nem todos Vão conseguir Chegar Ao objetivo De celebrar Esse momento Tão glorioso Que Deus Ele vai te enxergar Por completo E o versículo 12 Vai dizer E disse-lhe Amigo Como é que você Entrou aqui Não tendo Veste-nos Nupcial E ele Imudeceu E o 13 Diz Então o rei Então disse O rei aos servos Amarrai-o de pés Amarrai-o de pés E mãos E levai-o E limpai-o E lançai-o Nas trevas Exteriores Ali haverá Prantos E ranger de dentes Lá em Apocalipse 20 e 15 Vai dizer Que esse lugar É O inferno Então não está preparado Você que talvez Esteja Pensando Que vai estar Celebrando No casamento Com o noivo Talvez você Esteja Se enganando Com roupas Com vestes Com atitudes Que não Agradam ao Senhor E essa Tomografia Esse raio X espiritual Vai identificar Alguns defeitos Alguns erros Vícios Costumes Que não vai te apresentar De forma adequada Para o grande dia Igreja Igreja Vamos abrir os olhos Ninguém Ninguém pode Ver a Deus Sem santificação Ninguém tem Condições De estar Na presença Do Senhor De qualquer jeito Não é do nosso jeito Não é do nosso jeito Do seu jeito Estabelecido Do jeito que você Foi criado Não É do jeito Que Deus Estabeleceu Para mim E para você Amém Então essa mensagem De alerta É para que a gente Saiba Que estamos Diante Da vinda De Cristo Jesus está Às portas Irmãos E não há mais Tempo de brincar Fica esse alerta Esse start Para que a gente Se examine E veja o que Está acontecendo Ainda de errado Dá tempo De mudar Entrega teu caminho Ao Senhor Mas é por inteiro Ele não quer Que você Disfarce A gente secreto De Deus Não Faz de força Pula De ponta Cabeça Aquele pulo Agulha Mergulha De verdade Nos braços Do Pai E Ele não Vai te desamparar Então que Deus Possa nos abençoar A fazer Entender E o Espírito Santo Possa nos capacitar Esse entendimento De mudança É isso que Deus Quer para mim E para a sua vida Em nome de Jesus Amém Deus nos abençoe Glória a Deus Cristo já nos preparou O Mãe já que nos comprou E agora nos convida O Mãe já que nos abençoar O Mãe já que nos abençoa Amor Vem faminto a Jesus Vem ser Vem ser Pão Jesus nos convida Outra ceia Vem ser O Mestre Chama Vem ser A Mesmo hoje Tu te podes Saciar Outros Mães Multiplam Água Água Em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem ser Á Que sedento Se achar Vem a Cristo Sem tardar Pois o vinho Se mistura Ele dá Também Davi do pão Que nos traz Consolação Eis que tudo Preparado Já está Vem ser O Mestre Chama Vem ser Mesmo hoje Tu te podes Saciar Como os pães Multiplam Água Em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem ser Breve Cristo Vai descer E a noiva Receber Seu louvar Ao lado Senhor Jesus Minha fome Suportou E a sede Já passou Lá no céu Irá cear E saltar Amor Chear O Mestre Chama Seu louvar E cear Seu louvar Deu O Mestre Seu louvar E o Mestre O Mestre O Mestre O Mestre Multiplicou Água Em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem ser Glória Glória a Deus Amém Amém A paz do Senhor Irmãos Amém Vamos abrir A nossa Bíblia Nossas Bíblias No 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 26 Um texto Bem conhecido Quando nós ceiamos Sempre é lido Esse texto 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 26 6 diz assim Porque todas as vezes Que comer De deste pão E beber De deste cálice Anunciar E a morte Do Senhor Até que ele Venha Amém Amém Hoje é o primeiro Domingo Do mês Nós estamos aqui Ceiando E a palavra do Senhor Diz que todas as vezes Que nós fizermos isso Nós estamos Anunciando A volta Do Senhor Até que ele Venha Então todas as vezes Que a gente olhar Para essa mesa Todas as vezes Que a gente pegar O pão Todas as vezes Que a gente pegar O cálice Irmão A gente precisa Lembrar Olha Jesus vai voltar Amém Jesus vai voltar Amém Amém A gente precisa Ceiar Pensando nisso O meu mestre Foi Voltou Para o céu Mas ele deixou Uma promessa De que ele Vai voltar Ele usou Textos da Bíblia Para dizer Que a igreja É a noiva dele E que ele Vai vir Para fazer Esse casamento Então o nosso Noivo vai voltar E nós precisamos Estar preparado Para nos encontrarmos Com o nosso Noivo E ao ceiar É isso que a gente Precisa lembrar Ao ceiar A gente precisa Fixar Os nossos olhos Aos céus E falar Meu Deus Meu Jesus Vai voltar Todos os sinais Todas as profecias Estão aí apontando Estão mostrando Que Jesus Vai voltar A gente já está vendo Foi falado aqui Nunca se viu tanto Nunca se teve Tanta certeza Que estamos No tempo Do fim E é isso Que a gente precisa fazer A gente precisa Se preparar Pegar o pão Pegar o vinho E falar Meu Jesus Vai voltar Meu Jesus Vai voltar A igreja dele Precisa estar Preparada Para se encontrar Com ele E eu Eu já estou Preparado Para me encontrar Com ele Jesus ceiou E depois de ceiar Ele falou Bem assim Nunca mais Eu beberei Do fruto Da videira Até o dia Em que eu vou beber Um vinho novo Com vocês No reino Do meu pai Então quando você Pegar o vinho Você vai lembrar O senhor Falou que ele Nunca mais Beberia desse vinho Mas ele vai beber Um dia comigo De um vinho novo Nas boldas Do cordeiro Na festa Que vai ter No céu No encontro Que eu vou ter Com meu Deus Amém Amém irmão Jesus vai voltar Mas agora Eu quero dizer Para você Ele não voltou Ainda Ele não voltou Ainda Porque ele está Lhe dando Uma oportunidade Oportunidade De conserto Oportunidade De colocar Azeite Na sua lamparina Oportunidade De você Chamar O Espírito Santo E dar lugar Para ele agir Para ele conduzir A sua vida Para você viver Como uma pessoa Que diz Maranata Ora vem Senhor Jesus Que não seja Só de boca Que a gente Abra a boca E fala Maranata Que não seja Só cantando Mas que a minha vida Tenha uma conduta Tenha uma forma De viver Que diga Ora vem Senhor Jesus Pode vir Jesus Que eu estou preparado Pode vir Jesus Porque a tua noiva Te espera Pode vir Jesus Porque eu ouvirei De ti Vinde bendito Do meu pai A nossa expectativa Irmão É um dia Poder falar Ouvir isso Do Senhor Ele poder dizer Vinde bendito Do meu pai Possuir Por herança Aquilo que está Preparado Para ti Desde a fundação Do mundo Quão triste Vai ser Os que ouvirem Eu não vos conheço E a palavra Do Senhor Diz que o Senhor Vai dizer Para isso Para aquele que não Tem azeite Para aquele que não Tem o Espírito Santo Para aquele que não Está esperando A sua vinda Para aquele que não Está lembrando Que precisa Viver De uma forma Digna Para que possa Ceiar Ceiar Lá no céu Meu irmão Nós não somos Daqui Nós somos Do céu E nós vivemos Nessa santa Expectativa De que Jesus Vai voltar Então essa noite Quando você pegar O pão Quando você pegar O vinho Lembra disso Jesus vai voltar Todas as vezes Que você ceiar Lembre disso Jesus vai voltar Eu preciso Me preparar Para ter um encontro Com Ele Todas as vezes Que você pegar O vinho Pense assim O meu Jesus Não bebe mais Esse vinho Porque Ele está Aguardando Para beber Um vinho novo Comigo No reino Do meu Pai Então eu preciso Me preparar Como noiva Para casar Com o meu noivo Quando ele vier Em nome de Jesus Estejamos preparados Em nome de Jesus Olhemos para essa mesa Que é um memorial Como diz a palavra Do Senhor Olhe para ela E todas as vezes Que você olhar Pense Lembre Jesus Vai voltar Amém Glória a Deus As minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater É só bater que eu Vou abrir Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Quando vem Vamos dançar Maranata Maranata Minhas lamparinas Minhas lamparinas Estão acesas Estão acesas Em direção à porta Em direção à porta Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem Vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem Vamos dançar Maranata 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 Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Quando vem Vamos dançar Maranata Maranata Vem Maranata Glória a Deus Glória a Deus Aplauda bem forte Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Para quem não sabe Para quem não sabe A expressão Maranata Significa Maranata Ora vem Senhor Jesus Amém Então a igreja pode dizer Maranata Maranata Mais forte Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Glória a Deus Os diáconos já poderão Entrar Nós vamos ceiar Nós vamos ceiar E se falou muita coisa aqui Muita coisa interessante O coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja O inferno Não pode parar a igreja Mas as vezes Os irmãos querem parar a igreja Irmãos nós estamos vivendo um tempo Muito difícil Onde É uma palavra que eu vou usar Mas eu preciso Colocar A fofoca As vezes pode parar a igreja Porque a igreja do Senhor é você Tem alguns irmãos O pastor percebe Tem alguns irmãos Que começam firmes E o coliseu não pode parar você Os leões não podem parar Mas as vezes existe o fogo amigo Alguém que trabalha com você do seu lado Mas que está sendo usado Para desestimular você Não deixe que nada Possa lhe parar Nem a morte Nem a vida Nem principados Nem potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Ou a profundidade Ou nenhuma criatura Seja quem for Possa lhe separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Pode dizer glória a Deus Glória a Deus E a gente fica enfrentando A igreja do Senhor Não é fácil Eu acho que quem Comanda Quem trabalha Em algum lugar Comandando 3, 4, 5 pessoas Sabe como é difícil Lidar com o ser humano Com pessoas Nós estamos sempre reclamando Estamos sempre Incomodados E claro A gente precisa estar atento Inclusive como igreja do Senhor E nós somos preconceituosos Nós temos vários preconceitos E eu não quero falar aqui Preconceito Esses mais comuns Nem mesmo Étnicos Eu quero falar de preconceitos Que imperceptivelmente A gente assimila Ora Hoje falam o seguinte Olha, não podem falar assim Alguma coisa da igreja Livre dos Flores Sabe o que estão falando? Eu preciso compartilhar isso com você É igreja de rico Não vá lá não Para poder a pessoa não vir aqui Receber a palavra Não vá lá não É igreja de rico Mas como igreja de rico? Com um pastor simples Eu sou Do biotipo mais simples Do brasileiro Quem pode dizer Olha, não vá lá não Se eu estou aqui na frente Qualquer um Tem essa condição Eu sou Dos mais simples Como os líderes do Senhor Olha A minha tribo é a menor De Israel O Senhor está me chamando mesmo E eu sou o menor Da minha tribo Essa é a casa do Senhor Então você que está me acompanhando Através desse culto online Você é bem-vindo aqui Ali Alhúris Onde estiver falando A palavra do Senhor Você é bem-vindo Deus preparou a igreja dele Dessa forma Agora Existem pessoas Incomodadas Sabe o que é Sabe qual é o preconceito Que eu quero falar? Tudo que é bom Que é bem feito Que é organizado Que é bonito Tem que ser para rico Não pode ser para pobre Não pode ser para gente humilde Quem disse isso? Quem disse que as coisas Boas Bem feitas Ah, essa igreja está bonita Aí na frente Olha, é ar-condicionado Olha, essa igreja é para aqui Não Quem disse a você? Preferencialmente Jesus veio E teve o seu ministério Aberto para as pessoas humildes Para as pessoas simples Há já visto que Jesus Como é, Jesus é o quê? Simples demais Jesus é simples Agora a gente bota na cabeça Que o que não presta Está caindo Estão aos pedaços É para pobre Bem feito Organizado Todo mundo de paletó Tudo organizadinho Isso aí é coisa de rico Isso aqui é coisa de servo Do Senhor O servo do Senhor é limpo É decente E come o melhor dessa terra Cale-se Cale-se Para quem uma igreja é bonita? Para exaltar o nome daquele Que é todo poderoso Que vive para todos sempre Quer ficar na sua chupana? Fique Mas Deus merece o melhor Aqui é coisa de gente simples De um Deus simples Que se entregou Para todos nós Quem disse que coisa bem feita? Não é para pobre Para humilde Para simples Como eu Todos nós Aqui é para todo mundo Para o rico Para o preto Para o branco Para o inculto Para o pós-doutor Nosso Deus não faz acepção de pessoas Enquanto eu viver Sempre estarei oferecendo o melhor Para o Senhor Se você vir Alguma coisa feita Nesta igreja Saiba disso É porque eles não tem competência De fazer melhor Porque esta igreja Sempre oferece o melhor Para um Jesus simples Que morreu na cruz Para nos salvar Então Não aceita essa pecha Igreja de rico É uma igreja Organizada É uma igreja Orientada Cujas estratégias São dadas Por Jeová A Deus A gente acha que Tudo que é bem feito Não é para o simples Não é? Que preconceito Que pensamento Tacanho As coisas Bem feitas São para nós Também Simples Servos do Senhor Eu posso ouvir Glória a Deus Mais forte Glória a Deus Glória a Deus Abaixo da sua cabeça Feche seus olhos Obrigado Senhor Por todas as coisas O mundo não pode entender Eles só querem criticar Eles não podem dizer Olha o pastor daquela igreja É um adúltero Olha ele está tendo um caso Olha Aquela igreja foi construída Está devendo Ali na loja de material De construção Olha comprou e não pagou Olha está devendo Não sei quantas Eles não podem dizer Nem financiamento bancário Foi usado para construir Esse templo Está tudo pago Está tudo pago Pelo Senhor Dessa igreja Eles não podem dizer Está vendo aquela igreja Foi deputado tal Que deu não sei quanto Ali é coisa de político Ele sabe que é o Senhor Que manda aqui nesse lugar Jesus Aí eles tentam ver Algumas outras coisas Mas se o coliseu Não parou a igreja Se os leões Não pararam a igreja E o inferno Não pode parar A igreja Língua maldita Peçunha mortal Não vai conseguir também Parar a igreja do Senhor Eles serão destruídos Em nome de Jesus E nós avançaremos Porque Oh glória Aleluia A igreja Segue caminhando Continua na nossa frente Pai Nós só queremos Olhar para o barco Mesmo que o mar Esteja revolto Nós queremos Olhar para o barco E ver que o Senhor Está lá Não importa Se aparentemente Dormindo Deitado Com travesseiro Não importa Se o Senhor Está no barco O Senhor Vai garantir A nossa vitória E nós cremos Isso Em nome de Jesus Amém Você pode dar uma salva De palmas Bem forte Aquele que tem nos dado Vitória Tem nos dado Força Para avançar Estamos de pé Porque Ele Tem nos garantido Posso todas as coisas Naquele Que me fortalece Glória a Deus Louvado Exaltado Seja o nome Do Senhor Nosso Deus Ao Senhor Jesus Toda honra Toda glória Todo louvor E toda adoração Gostaria de pedir A pastora Andréa E a presbítera Carla Que estejam aqui Consagrando os elementos Da ceia E enquanto elas estão Se preparando Eu queria fazer A leitura De um texto Que é muito importante Que nós precisamos Lê-lo Todas as vezes Que vamos Ministrar a ceia Do Senhor Eu quero convocar Você que está Que está aqui Que é batizado Mas diz assim Olha Pastor Eu andei fazendo As coisas aí Erradas Eu acho que Eu não vou ceiar Se você é um servo Do Senhor Se o Espírito Santo Habita dentro de você Se você não tenciona Blasfemar contra Ele Contra o Espírito Do Senhor Ouça o que Ele está Falando para você A ceia É um momento De reflexão É um momento Que a gente Para Faz um balanço Um balancete Um checklist Na nossa vida E a gente olha Isso aqui eu estou errando Isso aqui eu acertei Isso aqui eu preciso melhorar E a gente apresenta Diante do Senhor Examine-se o homem A si mesmo Mas não é para examinar-se E depois dizer É, estou mal mesmo Viu Estou mal Não vou tomar ceia Não que eu estou mal Não Examine-se o homem A si mesmo E então toma Coma desse pão E beba Desse cálice Examine-se Veja que você está Precisando ser limpo Pelo Espírito Santo E aí você vai se colocar Na dispensação do Senhor Senhor, eu constatei Hoje Que eu preciso Do perdão do Senhor Eu preciso Da lavagem Regeneradora Do Espírito Santo Na minha vida Com o sangue de Jesus Senhor, eu estou me colocando aqui Pai E me dá força Para no decorrer do mês Ou dos meses seguintes Eu não pecar mais Eu quero sair aqui Desse culto Vou tomar ceia E não vou pecar mais Essa é que deve ser A postura Se você está aqui É batizado Conhece a palavra do Senhor Não deixe de ceiar Porque você está Vai estar emitindo Uma mensagem No mundo espiritual Dizendo assim Ei Satã Mundo espiritual Do mal Eu estou gostando mesmo E aceitando É o que o Senhor me dá Viu É gostoso É bom É o pecado Não, Jesus eu não quero não Pelo menos Esse mês eu não quero não Quem sabe amanhã Se eu quero Mas, oh Jesus Eu não quero não É isso quando a gente receita A ceia Porque Jesus disse assim Aquele que não comer Da minha carne Que é o pão Não beber do meu sangue Que é o suco de uva Não tem vida em si mesmo Não tem alegria de ser Então, eu lhe convoco Você está aqui A refletir E assim Poder tomar Ah, pastor Mas o Senhor não sabe O que eu ando aprontando Nem preciso saber Que eu não tenho perdão Para você Eu não tenho sangue de Jesus Mas aquele que eu represento Que Ele está mandando lhe dizer Que não acabou o estoque Do sangue de Jesus Ainda tem sangue de Jesus Para cobrir o seu pecado Observe o que a palavra de Deus diz Porque todas as vezes Que comer diz este pão E beber diz este cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Portanto Qualquer que comer este pão Ou beber o cálice do Senhor Indignamente O que é indignamente? Sem pedir Perdão ao Senhor Sem se lavar com o sangue de Jesus Portanto Qualquer que comer este pão Ou beber este cálice Do Senhor indignamente Será culpado do corpo E do sangue Do Senhor Jesus Versículo 28 Examine-se Pois o homem a si mesmo E assim como a deste pão E beba deste cálice Porque o que come E bebe indignamente Sem se arrepender Come e bebe Para a sua própria condenação Não discernindo O corpo do Senhor Por causa disso Há entre vós Muitos fracos e doentes E muitos que dormem Porque se nós nos julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando somos julgados Somos repreendidos Pelo Senhor Para não sermos Condenados Com o mundo É o momento agora De estarmos ceiando Na presença do Senhor Vamos consagrar os elementos E vamos participar Já vai fazendo uma reflexão Aí ó Ó o checklist Ó espiritual Ó o tracinho Não, isso não Isso aqui Coloca diante do Senhor Nós servimos a um Deus Misericordioso Perdoador E Ele trouxe aqui Que Ele quer renovar A aliança dEle com você Vamos consagrar os elementos Senhor meu Deus e meu Pai Deus nesse momento Senhor nós queremos consagrar Esse pão Senhor Que representa o teu sangue Deus Pai aquele Esse pão que representa A tua carne Senhor Moída naquela cruz Senhor Que o Senhor possa estar Senhor em nome de Jesus Consagrando todo Pai E qualquer ingrediente Pai Que foi usado Para a confecção deste pão Senhor Que ao ingerirmos Senhor deste pão Possamos ser Senhor renovados Fortalecidos Pai Revigorados Pai Reafirmando Senhor A aliança que nós temos contigo Senhor Pai em nome de Jesus Nós o consagramos A Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Em nome de Jesus Aleluia Jesus Ainda na tua presença Pai Queremos consagrar Esse suco de uva Pai no teu altar Deus em nome de Jesus Quebramos toda Pai consagração anteriormente Da confecção Desse suco de uva Deus E consagramos A Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo E eu quero profetizar Que ao bebermos Desse suco Pai em nome de Jesus Vamos ser curados Libertos Convertidos a cada dia Para a glória Do teu nome Pai em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Olha O mar pode estar revolto A situação pode estar diversa O mundo pode estar caótico Mas Jesus Cristo Está no comando De todas as coisas Fique firme na rocha Firme nas promessas Do Senhor Que eu tenho certeza Que Ele vai voltar Para nos buscar Então os diáconos Podem entregar Os elementos da ceia Vamos louvar o Senhor O Mestre O mar se revolta As ondas Nos dão favor O céu se reveste De trevas Não temos um Salvador Se não sentirá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se prestes a subvergir As ondas Atendem ao meu mandar Sou o Senhor Seja o encabelado mar A ira dos homens O gênio do mal As águas não podem ao mal tragar Relevo ao Senhor Reino do céu Meu irmão Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Com vós que estou Para vos salvar Se sossegar Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Eu peço o Senhor Eu peço de bem Sossegai Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas Tais águas não podem ao mal tragar E leva ao Senhor E leva ao Senhor Reino do céu E o irmão Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Com vós que estou Para vos salvar Se sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz desde o céu e o mar O meu coração O meu coração goza a calma Quem não poderá afindar Fica comigo, ó meu Mestre Dormo na terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas não podem ao mal tragar Que leva ao Senhor Que leva ao Senhor Reino do céu e o mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Sossegai, sossegai Com vós que estou Para vos salvar Sim, sossegai E nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico pelo século do seu amor Vim-me nas promessas de Jesus Vim-me, sossegai Vim-me, sossegai Vim-me, sossegai Vim-me nas promessas de Jesus Meu Mestre Vim-me, sossegai Vim-me, sossegai Vim-me, sossegai Jesus é o resto Vivo 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 nas promessas de Jesus Vivo nas promessas Sempre vejo assim Unificação De sangue Para mim Plena liberdade Eu não farei Sem fim Vivo nas promessas De Jesus Vivo 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 nas promessas De Jesus Meu mestre Vivo 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 nas promessas De Jesus Vivo 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 nas promessas Do Senhor Jesus Vivo 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 Se vivem nas promessas de Jesus Se vivem nas promessas de Jesus Se vivem nas promessas de Jesus Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, permaneceremos firmes, sempre firmes É por isso que nós vamos ter essa campanha agora, a partir de sexta-feira agora Você quer vitória do Senhor? Se aproxime Dele Se aproxime Dele, fique firme nas promessas do Senhor Porque as promessas do Senhor são inefáveis, são grandiosas, auspiciosas Fica firme, firme na promessa Firme na rocha que Jesus busca fazer a vontade do Pai que está nos céus E eu tenho certeza que Ele vai lhe abençoar Então próxima sexta-feira estaremos começando Serão sete sextas-feiras seguidas De 11 de março até 22 de abril E a chamada, o tema da campanha é firme nas promessas, firme na rocha Firme na rocha que é Jesus Porque os que confiam no Senhor são como montes de cião Que não se abalam, ficam firmes, permanecem para sempre Então precisamos, tem muito vendaval Não é só em Petrópolis que água derruba a casa Não é só no mundo físico, metafísico que essas coisas acontecem Existem chuvas torrenciais espirituais Vendavais, tufões, furacões de tsunamis espirituais Que tentam nos destruir Porém, nós estamos sempre firmes na presença do Senhor Amém? Tem alguém que não tenha recebido algum dos elementos Levanta a mão assim bem alto Quem não recebeu? Quem ainda não recebeu? E vale salientar que as crianças que estão aqui no templo Se os pais concordarem, elas poderão tomar ceia São as pessoas mais capacitadas para ceia aqui São as crianças Mais do que pastor, do que líder São as crianças Deixai vir a mim os pequeninos Não os impeçais Porque dos tais é o reino dos céus Então, se você tiver com sua criança aí Ensine a sua criança Que a gente está celebrando o papai do céu Que papai do céu Deu o presente maior que nós podíamos ter Ele entregou seu filho Jesus Para morrer na cruz Para nos salvar Essa é a maior dádiva O maior presente de todos Jesus Cristo Ensina o menino no caminho que deve andar Eu quando era pequeno Nasci num lar cristão Então, eu ficava no dia da ceia Com os olhinhos brilhando E aí dizia Criança não pode Criança não pode Só depois que se batizar A criança até nove anos Ela não tem Não tem pecado, irmãos Então, elas são dignas De estarem participando da ceia Então, ensina o menino Olha, meu filho Não sou só para dar, não Come esse pão aí, não Olha, aquilo que você comeu lá É muito importante, meu filho Quando, presta atenção, pai Quando o coleguinha For lhe oferecer Para você tomar cerveja Mais tarde Quando você tiver maiorzinho Alguém vai lhe É amigo que faz isso, meu filho Dá o copo de cerveja Dá maconha Quer lhe levar Para fazer coisas erradas E você vai saber Que você, desde pequenininho Você tem uma aliança com Cristo Você comeu esse corpo de Jesus Os seus lábios são selados para Cristo Deixa ele tomar o cálice Quando chamarem para coisas Que não vão edificar o nome do Senhor Ele vai perceber Que ele tem uma aliança com Cristo Então, o momento é agora Aqui a orientação é diferente Talvez os primeiros A serem servidos Deveriam ser Aqueles que não tem pecado Então, se você tem o seu filho aí Tem mais alguém Alguém que ficou sem o elemento Está certo? Ainda ali, por favor Mais alguém aí Que estava com a criança E disse Ah, não vou dar ceia e tal Não pode ficar à vontade Nós temos o entendimento Que Jesus não causou Impecilho nenhum Epa! E não impeça não Deixa ele vir O privilégio aqui é dele Passa na frente de todo mundo Deixa eles virem Dos tais Deles É o reino dos céus Amém? Todos estão Os seus elementos da ceia Glória a Deus Louvado Exaltado Para todos sempre Seja o nome Do Senhor nosso Deus Passe sua cabeça Feche seus olhos agora Coloque a sua vida Em revista agora Lembra aquele checklist? Pega tudo agora Que está negativo E coloque debaixo Do sangue de Jesus Porque o sangue de Jesus Seu filho Nos purifica de todo o pecado É momento de nos purificarmos A gente se purifica com álcool 70 Com álcool em gel Para não nos contaminarmos Com vírus humanos Quando a gente toma Esse antídoto Que é o sangue de Jesus Nós nos vacinamos Para as intempéries Para os vírus espirituais Para as bactérias Para as bactérias Que não enxergamos Converse com Deus Agora Senhor Deus Perdoa os nossos pecados Miseráveis homens Seres humanos Que somos Mas que o Senhor Possa Através da tua misericórdia Derramar o teu perdão Continua conosco Em nome de Jesus Amém Você pode pegar o pão aí Levanta assim Porque eu recebi do Senhor Que também vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai Comei Isto é meu corpo Que é dado por vós Fazer isto Em memória De mim Em memória Do Senhor Jesus Tomemos do corpo dele Pode mastigar a vontade Glória a Deus Você tem liberdade Meu irmão Pode glorificar Essa casa Foi feita aqui Para glorificar O nome do Senhor Você tem liberdade Vai gritar Pode gritar Pular Aqui é a casa de papai Obrigado Jesus Obrigado Pega esse cálice Tira aí a proteção Semelhantemente Semelhantemente Também Depois de cear Tomou o cálice Dizendo Levante o cálice Assim Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Em memória De mim Tomemos todos Do sangue precioso De Jesus Oh glória Você pode glorificar O nome do Senhor Glória a Deus Louvado Exaltado Seja o nome Do Senhor Nosso Deus Esse Jesus Que celebramos Agora Ele é um Jesus Forte e poderoso Ele veio Simples Manso Mas ninguém Se iluda Que ele é chamado De leão Da tribo de Judá E esse leão Sabe rugir E rugir bem alto Para proteger os seus Ele lhe protege Com rugido E esse Jesus Virá Para nos buscar Nós não somos Órfãos Ele virá Para nos buscar Vamos exaltar Jesus O leão Da tribo de Judá E diga assim Maranata Maranata Fala bem alto Maranata Maranata Sobre o dom De justiça Que eternamente Haverá um Ele lutará Para governar As nações Em amor E rugir ao leão E que a terra Estreveça Diante da majestade De Jesus Que rugir ao leão E que a terra Estreveça Diante da majestade De Jesus Oh, oh, oh Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Quem está acompanhando tudo o que está acontecendo aí na Ucrânia Levanta a mão assim Para todo mundo, né? Às vezes a gente fica assustado A gente não sabe o que é que vai acontecer Sabe que a guerra começou E é uma guerra, viu pessoal? Mas a gente não sabe como é que vai acabar Pastor, vai atingir a gente aqui no Brasil? Pode Eu não sei Mas uma coisa eu tenho certeza O leão da tribo de Judá Ele virá Vamos fazer só Ele virá Até encerrar Vamos lá Isso é certo Isso é certo Prepara de Israel Prepara a igreja Prepara para encontrar com Jesus O leão da tribo de Judá Que ele virá Que ele virá Oh, oh, oh Que ele virá Oh, oh, oh Que ele virá Oh, oh, oh O leão da tribo de Judá Que puja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade Diante da majestade de Jesus Que puja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Dá uma salva de palmas Bem forte O leão da tribo de Judá Vencedor invicto Nunca, nunca, nunca perdeu uma batalha Glória a Deus Coloque a mão no seu coração Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós e com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Vamos em paz Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém Sente-se Faça uma oração Senhor, você que está em casa Acompanhando este culto online Que você seja rica e abundantemente Abençoado pelo Senhor Em nome de Jesus Amém Amém